Música Olá senhoras e senhores apaixonados por esportes, tá eu meu amigo Raulzito, a gente tá aqui no Octógono pra um grande evento de MMA aqui em Bauru, e aí Raulzito, qual é a sua perspectiva para o evento de hoje? Olha, vão ser lutas grandiosas, estamos aqui pra acompanhar tudo, e vamos entrevistar todo mundo e vamos curtir todo esse evento maravilhoso aí, beleza? É isso aí, e se você tá assistindo o nosso vídeo, não esquece de dar um like aqui, de compartilhar o nosso vídeo A nossa coisa é muito importante pra você, e você é muito importante pra nós Senhoras e senhores, Sujo de Barro, o lado B do esporte A nossa coisa é muito importante para nós Senhoras e senhores, conhecem as regras, façam uma boa luta, obedeçam os músicos humanos, toquem as luvas Gira, 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 gira Gira, 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 gira Aplausos Aplausos Faça a pista Pessa л poder Aplausos Bichão 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 Vai subir! O Zezote vai subir! Vai para as costas! 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 Sobe, sobe, sobe! 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 Sobe! Sobe, 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 sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe!